Meu cara tchau eu fui descarada Muito grato eu fui um dia E eu fiz o meu E eu fiz o meu O fogo lá o fogo Mestre aí Eu tenho medo que você tem Mas quando acabei de ver Eu não sou nada eu fiquei O bilhete ela dizia, por você me apaixonei Mas pode que me perdoe, um golpe eu me dei Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei Me procure por favor, quando me desse o amor O carro eu lhe entregarei E quem é que você vai do bilhete